Boa noite. O tempo de Deus é pra sempre, mas aqui entre nós ele parece que voa. Já se passaram mais de dois anos desde o início do pontificado do Papa Francisco. Hoje o Santo Padre realizou sua centésima catequese. Ele deu continuidade a série de reflexões sobre a família e destacou para os presentes na Praça São Pedro o tema oração. O lugar privilegiado para aprender a rezar com calor e espontaneidade é a família. Essa é a oração mais bonita, que não precisa de muitas palavras e gestos. Francisco comentou que nos dias de hoje é comum ouvir cristãos dizerem que até gostariam de rezar mais, mas não tem tempo. Na verdade, quem tem uma família consegue fazer o dobro de coisas nas 24 horas do dia. Pais e mães merecem o prêmio Nobel por isso. O segredo está no carinho que eles têm por seus filhos. O Papa questionou de que forma pensamos em Deus, com carinho, como alguém que dá a vida ou como um juiz que vê tudo e controla o que fazemos. Afirmou que se o coração for habitado por Deus, o que é pensamento vira oração e elogiou as mães que ensinam seus filhinhos a mandar um beijo a Jesus ou a Nossa Senhora. Este é o espírito da oração, que nos leva a encontrar tempo para Deus, nos fazendo sair da vida agitada para encontrar a paz. A família é a instituição mais antiga do mundo. Do mundo é a mais antiga. E não pode agora ser desvalorizada, desestruturada. E o Papa tem essa preocupação, a Igreja está tendo essa preocupação e nós devemos rezar pela família e muito. E esta foi a centésima catequese do Papa Francisco, que desde o início de agosto tem falado sobre temas diretamente ligados à família, como o trabalho, a festa e a oração. Desde março de 2013, o Papa Francisco, continuando o ciclo de reflexões iniciados por Bento XVI, falou sobre o Ano da Fé. Depois disso, também fez audiências gerais sobre temas como a Igreja, os dons do Espírito Santo e os sacramentos. Até outubro, quando haverá o sínodo sobre as famílias em Roma, o Papa segue refletindo sobre a vida familiar. Flávio diz que a família passa por dificuldades e ataques nos dias de hoje. Por isso, decidiu com sua esposa vir para a catequese e receber a benção do Papa. Ele afirma que um casal deve se educar, cavar espaços durante os dias para viver a oração e educar os filhos que virão, pois a família é o lugar de transmissão da fé. Júzi concorda. A oração é fundamental para enfrentar juntos as diferenças. É um pilar fundamental da família. Ela destaca ainda a necessidade de participar de uma comunidade, o que dá coragem e sustento nos momentos de dificuldades. Afinal, somos humanos. É inevitável, somos humanos.